A Renata Miranda, Secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária. Renata, por favor, seja bem-vinda. A Fernanda Lemos, que é pesquisadora do INSPER. Fernanda, é um prazer te receber, fica à vontade. O Bernardo Pires, Diretor de Sustentabilidade da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. O Bernardo não chegou ainda? É, vai ver que ele ainda deve ter ido ao toalete, mas tudo bem, daqui a pouco o Bernardo. Mas o Bernardo se encontra na casa, a gente só precisa encontrá-lo na casa. E a Pamela Moreira, que é a Gerente Sênior de Sustentabilidade da Bung, também vai participar conosco. A ideia, de novo, é que cada um, nos seus 15 minutos, apresente um pouco do que, da sua compreensão desse tema da rastreabilidade ou o que a sua área tem feito. Depois, a gente vai ter um case, que é da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. A Silmara vai, que é a diretora de Relações Institucionais, vai apresentar um pouco para a gente o que é a indústria, né? O que esse setor do algodão tem feito dentro dessa questão da rastreabilidade. E depois a gente volta para as nossas discussões em mesa e para a nossa produção coletiva, tá bom? Eu vou, então, passar a palavra para a Renata. Seja muito bem-vinda, Renata, nos seus próximos 15 minutos. É só? Isso. Funcionou. Ótimo. Boa tarde, novamente, a todos. Um privilégio estar aqui. Quero agradecer a todos pelo convite, a oportunidade dessa fala. Então, em nome do Ministério, do Ministro Carlos Fávaro, fico aqui registrado o agradecimento da gente poder contribuir um pouquinho com essa discussão. Bom, rastreabilidade, eu falei que eu queria ganhar um real por cada vez que tem um evento, alguma discussão sobre rastreabilidade, que a gente está participando. É um tema que, tema da vez, né? Tudo está sendo trazido com essa bala de prata. E é sobre essa provocação que eu quero colocar aqui, né? Se a rastreabilidade é a bala de prata para a sustentabilidade, especialmente. Mas para responder um pouquinho o título, né? Que fala como a ciência e tecnologia podem contribuir. A gente, primeiro, vou guardar um pouquinho da fala sobre isso, para depois a gente chegar em sustentabilidade. É importante que a gente entenda que, sim, não só a ciência e a tecnologia, mas a transferência de tecnologia é fundamental para a gente avançar no tema de rastreabilidade. E quando a gente fala de ciência e tecnologia para a rastreabilidade, a gente está falando de investimento contínuo sobre a discussão da rastreabilidade, sobre as tecnologias voltadas para a rastreabilidade. Então, e essa questão de investimento, a gente sabe, né, Mariângela? O tanto que isso é discussão anual, né? Isso não vence de forma alguma. E quando a gente fala de ciência e tecnologia para a rastreabilidade, a gente não está falando só da perspectiva geoespacial. A gente está falando de todas as tecnologias que garantem essa integridade, a credibilidade da informação ao longo da cadeia de custódia do produto agrícola, no caso. Então, sim, precisamos muito trabalhar ciência ainda na parte de rastreabilidade, mas, especialmente, eu não quero perder de vista a questão da transferência de tecnologia. Falamos bastante aqui de manhã, né, sobre a aplicabilidade da teoria dos modelos dentro dos processos produtivos. Nós temos que ter mais mecanismos para a difusão tecnológica. E a gente tem que chegar um pouquinho nessa discussão de como que essa rastreabilidade, lembrando, gente, rastreabilidade é ferramenta, né? Ela pode servir a tudo. Não quer dizer que, necessariamente, porque eu tenho rastreabilidade, quanto mais rastreabilidade eu tenho, mais sustentabilidade. Não. Não necessariamente, porque depende de que conjunto de informações que eu estou trazendo ao longo do processo. Se o aspecto socioambiental é um dos requisitos da rastreabilidade, eventualmente a rastreabilidade pode favorecer, sim, nas promoções de sustentabilidade, mas não necessariamente. A gente tem que lembrar que a sustentabilidade, ela é muito mais... E aí a gente vai falar um pouquinho dessa definição de sustentabilidade. Ela é um tema muito mais complexo. E a gente está se deixando levar para uma discussão reducionista. Essa é uma provocação que a gente, lá no Ministério, tem feito muito. A gente tem que lembrar que as primeiras discussões de desenvolvimento sustentável, assim, bem estruturadas, começaram lá em Estocolmo. Década de 70 e a discussão lá atrás era petróleo, impactos do petróleo. Tanto impactos por causa do preço do petróleo, o risco de acabar esse recurso natural não renovável, mas também os impactos ambientais que estavam acontecendo na época. E a discussão era desenvolvimento sustentável. E aí eu falo que essas duas palavras juntas, elas traduzem bem a ideia de você associar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. A nossa mente trabalha fácil com isso, né? Só que ao longo dos anos, a gente foi reduzindo essa palavra para o termo sustentabilidade. A ponto de hoje, apesar de sabermos que quando falamos de sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade econômica, social e ambiental, a gente traz um reducionismo para a perspectiva só de sustentabilidade ambiental. E agora a gente, quando fala em sustentabilidade, já associa direto a desmatamento. É um reducionismo. E quando fala em desmatamento, associa à pecuária. Então, se a gente saiu de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade amplo senso para sustentabilidade ambiental, para desmatamento, para pecuária. E a gente está se deixando levar. Eu já participei de várias discussões em que falam assim, eu gostaria que você falasse dos problemas das exigências de sustentabilidade. Gente, mas não tem problema nas exigências. Sustentabilidade deve ser uma visão de futuro, deve ser uma solução para a sociedade brasileira. E não um problema. O problema é se você faz uma tradução reducionista e não consegue, de fato, chegar a um equilíbrio de forças. E aí vem a história da rastrabilidade. A rastrabilidade, ela não é essa bala de prata para a sustentabilidade. Mas sim, lá no Ministério da Agricultura, trabalhamos com a visão de que é um elemento estruturante, importante para a gente promover a sustentabilidade. Mas quais são outros elementos que ajudam a promover a sustentabilidade? Incentivos. Políticas públicas. Que a gente tem que lembrar de que a gente tem que traduzir a sustentabilidade. Quando a gente fala na unidade de planejamento, que é a fazenda, o território privado, a gente tem que traduzir em custo de oportunidade. Ou seja, eu tenho uma propriedade e eu tenho que ter... Eu tenho o direito, a gente está falando de direito privado, a gente tem o direito de fazer escolha sobre o uso do território. E a sustentabilidade, ela vai passar a ser um componente tão interessante, no caso da sustentabilidade ambiental, que é o que normalmente a gente discute, em termos de consorciar preservação com produção, que eu passo a ter incrementos, agregação de valor no meu sistema produtivo. E aí sim a rastreadibilidade vai ser uma função estruturante que vai me dar garantia ou vai me levar a abrir mercados para que eu possa incorporar isso na minha sustentabilidade econômica. Ou seja, o custo de oportunidade, a transação de oportunidade foi feita. Então, eu fiz uma provocação numa prévia que conversamos esses dias, dizendo que a rastreadibilidade, ela tanto pode ser um elemento extremamente estruturante, positivo para a sustentabilidade ambiental, como ele pode ser excludente na sustentabilidade social, se a gente não souber como implementar. Porque como a rastreadibilidade é uma estratégia de competitividade, a depender de como ela é implementada, eu excluo, por exemplo, quem não consegue pagar por ela. Então, esse é um cuidado que lá no Ministério da Agricultura a gente está tendo, para a gente entender como que a gente associa as políticas públicas que promovem a agricultura sustentável com estratégias que associam a rastreadibilidade para que a gente consiga produzir com mais eficiência, produzir conservando os nossos ativos ambientais, porque a gente entende que esses ativos, eles estão prontos para serem considerados no custo de oportunidade, nós somos diferenciados em sobremaneira na questão da sustentabilidade ambiental, e a gente entende que a rastreadibilidade vai vir como um mecanismo importante de comunicação desse ativo que a gente tem, de produzir com eficiência e preservar como preservamos. Nós temos, nós saímos aí, tem um histórico que a gente gosta de falar, mas é importante que a gente saiba, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, a gente tem que ter orgulho da nossa pátria, de quem somos, né? Nós saímos na década de 60, 70 de importadores de alimentos para sermos o terceiro, quarto maior produtor de alimentos e o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Quem faz esse tipo de transformação em tão pouco tempo? Nós fizemos porque investimos em ciência, em tecnologia, investimos em conhecimento. E é assim que nós vimos os outros países se desenvolverem também, seja para o lado tecnológico, industrial, petrolífero, mas a nossa história vem da agricultura e a gente tem que ter orgulho disso. Podemos fazer ainda melhor? Não tenho dúvida. E eu acho que o Brasil é o país que tem as melhores reúnias, as melhores características históricas e atuais para dizer ao mundo como garantir a produção de alimentos sustentáveis. Nós temos, na nossa história, a Mariângela sabe contar muito bem? Muito bem-vindo, Bernardo. Achei errado a gente começar sem você, eu queria registrar. Mas nós temos um ano, uma história de 40 anos de agricultura adaptativa. A gente não está falando de adaptação na agricultura para mudança climática nos últimos cinco anos, dois anos, três anos. A gente fala de agricultura adaptativa desde que a gente teve que lidar com a diversidade dos solos inférteis do Brasil, que a Mariângela tanto ajudou a mudar a qualidade desse solo e a história do Brasil. Mariângela, fica aqui minha salva de palmas para você. Então, nós temos que ter orgulho de termos 40 anos de história, de pesquisa, de ciência, de política pública. Nós temos 14 anos do maior plano de agricultura de baixo carbono do mundo, único com métricas. Estamos na fase 2, que é a maior meta de agricultura de baixo carbono do mundo, com um gigatom de CO2 equivalente. E nós temos o Código Florestal, que é o compromisso mais ousado de preservação ambiental do mundo. Temos várias dificuldades, como todos os outros países têm, mas a gente está trabalhando nisso. Então, eu finalizo dizendo, na minha fala final aqui, que trabalhamos agora, no último ano, muito especialmente, eu não podia deixar de falar, né, Nívio, na plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que é uma plataforma que busca reunir dados oficiais e disponibilizar gratuitamente ao produtor, assim como ele tem direito a todos os seus dados de cidadania, ele vai ter os seus dados oficiais garantidos por direito pela mesma plataforma gov.br, mas que tem a capacidade de gerar performance de rastreadibilidade da produção agropecuária brasileira. Porque nós entendemos que, contra essa narrativa posta, contra o Brasil na produção agropecuária, a gente só consegue reagir e transformá-la a partir de dados. Transparência, credibilidade e integridade de dados. E se eu puder fazer aqui um chamamento, né, para toda iniciativa privada, organização civil aqui presente, não tem outro caminho que não seja um compromisso seríssimo do agronegócio brasileiro de garantir que os nossos negócios sejam formais, sérios e transparentes. Enquanto nós tivermos um agro batendo recordes, mas nós tivermos o produtor rural sendo o elo mais fraco do encadeamento da cadeia de valor, nós não vamos conseguir transformar. Então, nós temos que olhar o pequeno produtor como um pequeno empresário. E temos que levar a educação, partir de conectividade, temos que levar a logística, temos que garantir infraestrutura, temos que garantir renda, temos que garantir educação. É assim que a gente vai transformar o agro. Mas eu tenho certeza que as iniciativas de rastrabilidade, com essa perspectiva, vão também ser parceiras nesse futuro. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Gente, eu estou ficando tão boa em resumir currículos que, de novo, eu esqueci de apresentar. Mas acho que só para uma contextualização da Renata, hoje secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária, mas ela é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em Ciências de Alimentos pela Universidade Federal de Lavras. Atua em diversas empresas multinacionais em áreas como gestão da qualidade de produção, também em laboratórios, e professora de Gestão e Segurança de Alimentos da Universidade Federal de Goiás e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, que a gente falou hoje bastante da Rede S. E, desde 2008, é funcionária da Embrapa, tendo atuado na filial de Feijão e Arroz em Goiânia, como subchefe de administração e supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Institucional. Também, só para a gente finalizar, foi secretária de Desenvolvimento Institucional da Embrapa por dois anos, responsável por governança corporativa, compliance e gestão integrada da qualidade. E, desde 2019, então, tem chefiado o gabinete da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento, Sustentável, Irrigação e também Cooperativismo. Isso de 2019 a 2022 e atualmente no Ministério. Então, muito obrigada, viu, Renata? E desculpa não ter te apresentado devidamente. A segunda painelista é a Fernanda Lemos, pesquisadora do INSPE. Então, a Fernanda, ela é formada pela Universidade de São Paulo, pesquisadora associada da York University, do Canadá, e do Public Policy Center do Global Agro do INSPE. Ela pesquisa sobre como os atores públicos e privados interagem e organizam suas atividades para melhorar o desempenho econômico, social e ambiental. Ela também faz parte de uma pesquisa multinacional e multissetorial desde 2020, concedida pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas do Canadá, que é supervisionada pelo professor Burkhardt Eberlein, do Canadá, e aqui no Brasil pelo professor Lazzarini. Fernanda também publicou três livros sobre agronegócio, políticas públicas, estratégia e sustentabilidade. Um deles é a economia da pecuária de corte, o segundo, política agrícola no Brasil, e o terceiro, Alisson Paulinelli, o visionário da agricultura tropical. Também contribuiu para o desafio de sustentabilidade da agricultura brasileira, governança, inclusão e inovação. Então, profissionais, mais do que conectada, não só à academia, que é hoje o que ela está representando aqui, mas também ao setor produtivo e também a pensar esse agronegócio. Fernanda, muito obrigada. Fique à vontade nos seus 15 minutos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Faltou, acho que, um detalhe. Eu sou produtora rural também. Algo que eu acho que na pesquisa e na sensibilização faz toda a diferença, embora eu não atue diretamente com isso, já faz algum tempo. Mas, quando a gente vai conversar com o produtor rural, quando a gente vai tentar entender os desafios, ter essa vivência desde pequenininha faz uma imensa diferença, embora eu não seja nem zootecnista, nem engenheira agrônoma, nem engenheira de alimentos. Sim, eu sou administradora economista. Bom, falar depois da Renata é relativamente fácil e desafiador, né? Porque ela já falou grande parte das coisas, mas deixa aqui uma... Acho que, para mim, um outro espaço para explorar junto com vocês, que é a visão acadêmica que a gente está elaborando em relação à rastreadibilidade e o papel da ciência. Não só a ciência do lado do nosso desenvolvimento, como acadêmicos, mas também na parte de inovação e continuar colocando, seja o público, seja o privado, novas tecnologias dentro da casa. E isso faz toda a diferença no agro brasileiro. Como ela bem colocou, a gente tem uma história. E o nosso agro, institucionalmente, sustentabilidade é um sinônimo de ciência e tecnologia. Tudo aquilo que a gente desenvolveu, tudo que a gente tem na mesa, agricultura, pecuária, é baseado em ciência, tecnologia, inovação, difusão. E a gente tem total orgulho disso. E é por isso que a gente tem tanto resultado. Mas, colocando para o lado da rastreadibilidade, a gente tem um outro parâmetro, que é a questão, vamos falar assim, a gente tem o lado social, a gente tem um lado ambiental, um lado social. Historicamente, a gente vem trabalhando muito bem, que é toda a questão de segurança alimentar. E, bom, resultado para isso a gente tem, né? Não é à toa produtividade, produção, uma gama de produtos que a gente vem desenvolvendo aqui, ano após ano, trabalhando e melhorando. A questão ambiental é um grande foco, mas hoje a rastreadibilidade, eu daria um outro olhar, não só ambiental para ela, mas uma questão de compliance, uma questão de conformidade. A gente está conforme ou não está conforme? E a conformidade, ela tem uma razão social de ser, ela tem uma razão ambiental de ser, pensando na, vamos falar assim, pensando no ESG, na sustentabilidade, e ela tem uma razão de governança, da gente falar, vamos lá, bater no peito e falar assim, olha, o que eu estou falando, o que eu estou produzindo está aqui. E aí, entra todo um, vamos falar assim, um novo, uma nova gama de desenvolvimentos aí para poder fazer acontecer esse fluxo de informação. E aí, por fluxo de informação, é o que a gente está entendendo, que assim, olha, informação é poder. E a gente pode ter direitos econômicos e direitos legais sobre isso. Estou falando grego para vocês? Ou seja, estou falando assim, bom, conforme essa informação vai passando ao longo das cadeias produtivas, e a gente vai conseguindo transmitir os nossos atributos, independente do nosso produto, a gente pode precificar isso. e isso também em relação à nossa parte ambiental. Então, assim, o quanto que a gente está preservando legalmente ou extra-legal, só que isso a gente precisa comunicar. E quando a gente fala comunicar, não é só ter uma linguagem comum entre nós. Se a gente já estiver entre nós, que já é um grande desafio, então, que é parte da, vamos falar assim, muito da minha pesquisa, que é a gente tem uma linguagem comum entre todos os agentes da cadeia. A gente consegue estabelecer essa linguagem? E aí, segundo, a gente consegue estabelecer uma linguagem comum o qual o ambiente não só brasileiro, mas o ambiente global consiga entender essas informações num fluxo contínuo? Para a gente poder falar assim, olha, realmente a gente tem produtos diferenciados ambientalmente, sanitariamente, vamos classificar como qualidade, qualitativamente diferentes. E aí, por isso, ele vale X, ele vale Y, ele vale Z, porque ele foi produzido em tal região ou por tal especificidade de tipo de produção, com nutrição X, nutrição Y, no bioma tal ou no bioma outro. E uma diferença entre biomas pode ser precificada de maneira diferente em função de risco, em função dos próprios ativos ambientais que estão envolvidos, então, vamos pensar aí numa intersecção entre você ter a produção e a natureza convivendo em conjunto. Será que isso deveria ser, e eu estou colocando precificado porque eu sou economista, tá, gente? Eu não vou... Precificado da mesma maneira quando você está produzindo de uma maneira distinta, numa única safra, num único lugar, sem, vamos falar assim, sem ter questões ambientais correlacionadas. Essas são perguntas que eu coloco para vocês. E rastrabilidade é bala de prata? Ela resolve tudo? Como a Renata bem colocou. Eu concordo que não. Assim como a certificação também não resolve o desmatamento, assim como várias iniciativas que a gente tem, elas não resolvem todos os problemas da face da terra, mas elas ajudam. Elas ajudam e, em especial, elas colaboram para que a gente vá cada vez mais um passo para frente. E é por isso que, por exemplo, certificações, as estratégias, rastrabilidade, elas têm uma tendência de irem evoluindo à medida que o nosso entendimento, e eu falo nosso, é comum, não só de ciência, não só do governo, mas de todos os stakeholders, todos os agentes, vão melhorando ao longo do tempo. Bem como, muito importante ressaltar isso, a ciência, a tecnologia e os sistemas que dão suporte a esse processo. Aquilo que a gente pode mensurar nesse sentido é super relevante. Por quê? Porque é a maneira que a gente comunica. E aí, ótimo que a gente tem, vamos falar assim, tecnologias de produção. A gente consegue comunicar o impacto dessas tecnologias devidamente e regionalizar isso. Essa é uma das funções da rastrabilidade. Outra questão provocativa aqui para vocês e para mim também, é como que essas bases de dados, esses sistemas, a gente consegue, um, fazer entre eles conversarem entre os diversos estados, diversos biomas, diversas diversidades e ganas entre o público e o privado. Porque existem papéis distintos e eles podem, vamos falar assim, colaborar e serem explorados de uma maneira diferente, pelo menos no entendimento mais amplo. Por quê? Porque a nossa própria história aqui de desenvolvimento agropecuário brasileiro, ela já conta isso, do papel da iniciativa privada em impulsionar todo esse processo de, vamos falar assim, do nosso crescimento, da nossa gestão. Só que quando a gente olha para, vamos falar assim, para a agricultura, a gente tem uma situação muito mais, talvez, bonita do que quando a gente olha para a nossa pecuária. e aí a gente tem funções muito diferentes orbitando, mas entre elas, vamos falar assim, existe um componente comum. Diversos sistemas, como também a Renata mencionou, operam em comum. E aí, vamos falar o pequeno, o médio, o grande e as corporações. com, vamos falar assim, necessidades comuns e, vamos falar assim, em impactos de diferente potência. Então, poxa, todo mundo precisa de infraestrutura, todo mundo precisa de sistema de base, todo mundo precisa de assistência técnica, todo mundo precisa de pacote tecnológico. Todo mundo também precisa de um mínimo de informação comum a ser, vamos falar assim, a fluir pelo sistema. Agora, não dá para comparar uma corporação agrícola e eu chamo de corporação agrícola uma empresa de qualquer que seja o produto e tem uma grande estrutura por trás, administrativas ou técnica agrícola que esteja gerenciando esse processo versus um pequeno, um médio produtor rural que muitas vezes não só as bases de inovação e tecnologia e acesso a tudo isso, mas a parte de conhecimento. E por que eu falo um pouco de conhecimento aqui, embora, poxa, cientista? porque não adianta a gente ter todas as, vamos falar assim, todas as linhas de crédito público, privado, toda a inovação do mundo se ele não consegue fazer um plano de negócios e ter acesso a esse crédito, seja público, seja privado. Se ele não consegue depois desse processo que ele pegou o crédito, vamos supor, manter todo esse processo e retroalimentar, porque ele retroalimenta outros elos da cadeia que são muito maiores do que ele. Então, a sustentabilidade, nesse sentido, para esses produtores, ele não é só econômico e ambiental, que tem toda uma função educativa, mas ela é uma parte social, de inclusão, mas inclusão econômica, inclusão de conhecimento, inclusão financeira, e que ela é superimportante para o Brasil. Afinal de contas, como é que a gente subiu, vamos falar assim, da nossa borda de Mata Atlântica e do Pampa e foi subindo para o Cerrado e depois Bioma Amazônico? Quem foi indo? E depois as coisas foram permeando. Lá também tem produtor pequeno, não é só grande. Eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para vocês sobre essa importância também de inclusão e essa importância da assistência e a importância do conhecimento e ela pode ser dada permeando a parte dos atores de suprimentos, eu falo suprimentos genética, nutrição, insumos de modo geral, tem uma parte governamental, tem uma parte de mobilização de bancos públicos privados e muito também da parte para frente. Por que não? São todos esses elos da cadeia que, vamos falar assim, que impulsionam. Enquanto a gente não preocupar verdadeiramente com esse produtor e com esses produtores, porque não é só o pequenininho, mas com aquele que precisa do conhecimento em específico, porque também não adianta ele ter o acesso ao crédito, às vezes ele já tem, às vezes ele tem o dinheiro para, mas ele não tem o conhecimento para fazer a transferência, tá gente? São diversas as situações e elas são muito pulverizadas, e ter esse entendimento do para que fazer a rastrabilidade, e não é um para que na propriedade dele só, é um para que de senso interno para o negócio dele, mas um para que de senso de nação, de senso de contribuição para uma cadeia ao qual ele pertence, para um estado ao qual ele pertence, porque nós temos questões sanitárias aí, nós temos questões de compliance, e para um país ao qual ele pertence, que tudo bem, ah, eu não estou vendendo para um mercado externo que não está me exigindo nada, eu estou para um mercado que, puxa, mas aquela produção pode minar todo o restante, pode padecer por conta disso. Muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Vamos dar sequência, então, vamos passar agora para o Bernardo Pires, que é o diretor de sustentabilidade da BIOV, o Bernardo, então, como eu disse, ele é diretor de sustentabilidade da BIOV, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, trabalha nessa instituição desde 2010, e é responsável pelos programas de ESG da entidade relacionadas à cadeia de grãos. Graduada em engenharia florestal e mestre em ciências florestais pela Universidade Federal de Viçosa, trabalhou por três anos na diretoria ambiental da Veracel Celulose, por oito anos na Secretaria de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente e por dois anos na Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA. Então, Bernardo, fica à vontade nos seus próximos 15 minutos. Tá bom. Você, Rívio? Bom, pessoal, uma honra poder participar aqui desse evento da Bung. Eu, de fato, tenho uma experiência e uma passagem de 15 anos pelo governo, agora há 15 anos também da Associação Brasileira das Indústrias. Queria trazer um pouco do nosso dia a dia, que é acompanhar a EUDR e a questão da rastrabilidade na prática. Se me permite, não sei se eu passo, se você passa. Bom, a BIOV, ela é composta hoje por algumas associações, por gentileza. Se você quiser, eu posso. Eu assisti, então vamos lá. Então, tenho que caprichar aqui. Bom, essas empresas que vocês estão visualizando, hoje, são as empresas associadas à BIOV. Temos aqui empresas multinacionais, como a Cardil, a Bung, a DEM. Eu sempre falo assim, a Bung já tem o quê? O nível? 130 anos no Brasil? 120. Então, já está... Você trabalha para multinacional, mas espera aí, a Bung já tem 120 anos no Brasil. Temos empresas também 100% nacionais, como a Três Tentos, a Marge, inclusive o presidente do conselho diretor hoje, a BIOV, é o Blairo Marge. Temos empresas como a Luiz de Refus, a Kof, a Chinesa, o BTG, que entrou na BIOV recentemente, uma instituição financeira. E empresas russas, como a Sodruv, Terra, mas também empresas que trabalham só com biodiesel, a Binatural, a Selecta, a Incopa, Óleos Menu, e a própria JBS, com sebo bovino. E essas empresas representam aproximadamente 70% do volume comercializado de grãos no Brasil, 85% do volume de óleo de soja e 30% da produção de biodiesel. Mas também trabalhamos com outros itens, trabalhamos com trigo, algodão, cana, outros segmentos como a energia, etanol. Então a BIOV diria que é um grande guarda-chuva, não só de óleos vegetais, mas também hoje nós temos o maior programa de assistência técnica e privado do Brasil, que é o AgroPlus, que envolve todas essas culturas, do algodão, cana, café, passando pelos granais vegetais. A função nossa no dia a dia, de fato, é defender o setor perante o governo, dependente qual o governo for, apresentar dados estatísticos, então se vocês quiserem futuramente realizar algum estudo, saber quanto que o Brasil exportou de grão, farelo e óleo na década de 80 para a Alemanha. Nós temos essa informação muito precisa. Também programas de sustentabilidade, então estamos aqui exatamente para poder mostrar quais são esses programas de sustentabilidade, falar um pouco sobre esses estudos setoriais e com frequência nós damos entrevistas aí na mídia para poder apresentar esse material e o avanço do setor, principalmente na área de sustentabilidade, biodiesel, estatísticas, logística, parte de recuperação judicial também. E esses dados aí nos enchem de orgulho de estar realmente no ramo certo. Por quê? Nós fizemos um estudo de quanto que o complexo soja, grão, farelo e óleo participou do PIB do agronegócio nos últimos 10 anos. Pois bem, se vocês olharem aqui no gráfico da direita, nós saímos de uma participação do PIB do agronegócio de 9% em 2012 para 27% em 2022, ou seja, uma evolução de três vezes. Se vocês olharem no outro gráfico aqui, do meu lado esquerdo, essa participação também é impressionante, por quê? Nós saímos em 2012 de algo em torno de 2, 3% do PIB na cadeia produtiva, o PIB do Brasil, chegamos a um pico de 8% em 2021 e há dois anos atrás, acho que vai manter 23%, a gente está fechando os dados, algo em torno de 7%. Uma cultura agrícola representar de 7% a 8% do produto interno bruto do Brasil. Mostra que, de fato, a responsabilidade que nós temos e temos que estar na vanguarda, naturalmente, da rastrabilidade, da parte da sustentabilidade para poder dar esse exemplo e que seja proporcional aos 700 bilhões de reais que nós operamos no dia a dia. E também, não poderia ser diferente, dados que nos enchem de orgulho em relação à parte de geração de emprego. Há 10 anos atrás, a gente gerava em torno de 1 milhão e 50 mil empregos. Há dois anos atrás, já passamos da casa dos 2 milhões de empregos diretos que envolvem a cadeia da soja, não só a soja, mas também biodiesel. Então, assim, eu diria que são informações que mostram que o setor está evoluindo muito, não só na geração de riqueza, mas também na geração de emprego. E aqui eu entro diretamente na questão da UDR e também da importância hoje do mercado europeu. O complexo soja, pessoal, é grão, farelo e óleo. Então, nós exportamos, isso também bem recente da safra 22, 23, algo em torno de 60 bilhões de dólares, sendo 48 decorrentes da soja em grão, 10 de óleo, 10 de farelo e 2 de óleo. E o mercado europeu, quanto que o mercado europeu representa? Porque a gente está aqui, afinal de contas, boa parte para atender a demanda da UDR, da legislação ambiental europeia. O mercado europeu representa em torno de 14 a 15% das exportações. Ano passado, eu diria, algo em torno de 10 bilhões de dólares. Nessa safra aqui, 22, 23, 8,4 bilhões de dólares. O Brasil consagrou, pelo quinto ano consecutivo, o maior produtor exportador de soja do mundo e tem esse mercado muito relevante para a Europa. Sem ser em números, se vocês observarem em dados de tonelada, que é o próximo slide, vocês podem perceber o seguinte, que, de fato, das 156 milhões de toneladas que nós produzimos em 44 milhões de hectares, 97 milhões foi para a China, algo representando em 68% da exportação do nosso grão. Mas 10% foi para a Europa, que está ali em azul. E o principal, que é o produto que tem muito mais valor agregado, que vai para a ração de frango, salmão na Noruega ou porco na China, é ali lá em cima, dos 40 milhões de toneladas de farelo, nós tivemos 22 milhões de toneladas de exportação, sendo 44% para a União Europeia e para o Reino Unido. Eu diria que, se somarmos os 44% lá de cima, daquele círculo vermelho de farelo, mais os 10% aqui do grão que vai para a Europa, nós temos aí essa receita de em torno de 10 bilhões de dólares para o mercado europeu, que não é um mercado, eu diria, decisivo para a questão de sobrevivência, porque 15% daria para sobreviver, mas seria uma irresponsabilidade do setor não atender uma demanda tão importante e eu diria que até legítima do ponto de vista do consumidor europeu, porque eu tive a oportunidade de morar muitos anos fora, meu pai é diplomata e há 30 anos atrás, quando eu morei na Europa, 40 anos atrás, já tinha uma demanda legítima do consumidor que mora em Roma, em Bruxelas, em Paris, em Amsterdã, em Berlim, por consumir produtos livres de desmatamento de floresta tropical e livres de conflitos com terras indígenas, estou falando de 30, 40 anos atrás. É verdade que a Europa hoje tem 3, 4% de vegetação nativa, mas a França já está com 30% de vegetação recuperada, a Alemanha quase 40%, e a demanda do cidadão europeu é legítima, apesar de que o AEDR não vai influenciar em nada eliminar o desmatamento, ela vai só segregar com desmatamento, sem desmatamento, mas o consumidor europeu vai estar ciente que está consumindo um produto livre de desmatamento de floresta tropical e também com direitos humanos respeitados. Bom, esse próximo slide aqui, eu sempre mostro nas apresentações, mas todo brasileiro deveria saber de cor, e eu fico até abismado, que não saibam, na maioria, sobre o uso e ocupação do solo do seu território. E isso mostra muito a questão da originação e da rastrabilidade, por quê? O Brasil, como vocês lembram, no primário, a gente ouve falar, tem 8,51 mil quilômetros quadrados. Se você quiser saber em hectares, basta multiplicar por 100, 851 milhões de hectares. Desses 851 milhões de hectares, 63% é vegetação nativa, 536 milhões de hectares. E é isso tudo mesmo? Eu estive apresentando esse dado em Bruxelas, no seminário do Global Forest Watch, e o europeu falou, não, isso aí é dado do Evaristo de Miranda, isso aí é mentira. Aí passa o outro, depois a gente volta. Aí eu peguei o dado, o Tasso estava lá, esse aqui é o dado do Mac Biomes, do Tasso Azevedo, que estava na plateia ali, era o palestrante morro lá do evento. E é Sociedade Civil, Fonte Sociedade Civil e INPE, e super atualizado. Só a Amazônia, que é metade do Brasil, a Amazônia tem 420 dos 851, está com 82,9% de vegetação nativa preservada. Tem mais 53% do Cerrado, 65% da Caatinga, 26% da Mata Atlântica, 44% do Pampo e 81% do Pantanal. Se você pegar 82,421, 53,201, 16,110, 63,85, 44,19, 81,15, você tem 63% de vegetação nativa, que credencia o Brasil a ser a maior potência ambiental do mundo. Por quê? Porque só tem um país do mundo que tem mais floresta que o Brasil, que é a Rússia, com 700 milhões de hectares, mas a Rússia é formada por coníferas, por pinos, porque a floresta é temperada, lá você tem um clima muito severo. Então, não há país para concorrer com o Brasil em questão ambiental, a maior potência ambiental do mundo e a terceira potência agrícola do mundo. Nós passamos há 4, 5 anos atrás, a Índia e a União Europeia, estamos atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Aí, voltando para o slide de trás, só aquele da Fazenda Brasil, é rapidinho aqui, tem mais 185 milhões de hectares de pecuária, a notícia boa é que toda a agricultura do Brasil, ali vocês estão vendo 90 milhões de hectares, é toda a agricultura do Brasil, em 10% do seu território. É o café, o trigo, o algodão, o milho, o cana, está tudo ali, eucalipto. Não está expandindo, a gente tem um monitoramento disso há 20 anos na Amazônia, 15 anos no Cerrado. Não está expandindo, na sua maioria, para vegetação nativa. na Amazônia, na Amazônia, por exemplo, quando saiu no Le Monde, Le Soja Contre la Vie, o Greenpeace publicou isso, estava comendo a Amazônia, nós tínhamos um milhão de e meio de hectares na Amazônia, de soja. Nessa última safra, sete milhões e meio. De um milhão e meio para sete milhões e meio, seis milhões de hectares de incorporação nos últimos 17 anos. Apenas 200 mil hectares, conforme dados do INPE, em áreas desmatadas de floresta tropical. Ou seja, 97% da expansão da soja na Amazônia foi em áreas abertas antes de 2008. Se a Europa aceitasse balanço de massa, 97% da soja que é originada na Amazônia estaria livre de desmatamento. Assim como no Cerrado, eu diria que 96% da soja que expande no Cerrado está livre de desmatamento nos últimos 15 anos, com exceção do Mato Piba, que é a última grande fronteira agrícola do mundo e tem muito desmatamento lá. Bom, voltando aqui para a área agrícola, também não é correto dizer que o Brasil é a terceira potência agrícola do mundo usando apenas 10% do seu território. Ela usa 10% mais 22%, 32% do território brasileiro é utilizado para agropecuária. Então, isso tem que deixar bem claro. E metade da base agrícola brasileira é soja. 44 milhões de hectares que deu 156 milhões de toneladas, 400 mil fazendas e 17 estados, dos quais 22 milhões no Cerrado, 7 milhões na Amazônia, ainda tem 9 na Mata Atlântica e 6 no Pampa. E ainda temos 40 milhões de hectares de áreas urbanas, corpos e cursos d'água, ou lagos, lagoas e rios. É isso. E é mais. Bom, aí já foi. Agora vamos entrar, de fato, nos programas que a gente desenvolve na BIOV, que é a moratória da soja, a moratória do Cerrado, agora é o controle de expressão autorizado do Cerrado, o Agroplus, o protocolo de grãos do Pará. Todos esses aqui, ainda tem os outros programas que é pós-indústria, logística, revéssica de ódio, embalagem, duas comissões, nove direitos humanos de carbono, mas aqueles quatro ali, eles são 100% originação e rastreadibilidade. O correio, o meu tempo já estourou aqui. Vamos lá. Temos uma cartilha que eu vou divulgar hoje, o fascículo 3, que é uma cartilha de procedimentos, de critérios socioambientais para compra e financiamento de grãos no Brasil, onde todas as empresas associadas da BIOV e ANEC, hoje 92% do poder de compra e financiamento de grãos no Brasil, seguem. E é uma cartilha que, com exceção da moratória, é a fundamentação legal, a parte de trabalho escravo, na área de conservação, terra indígena, protocolo de grãos, controle de supressão autorizado do Cerrado, que esse novo programa que a gente está controlando o desmatamento ilegal zero no Cerrado, que foi elogiado tanto pela WWF e tanto pelo Galvan da ProSódio, então, você agradou os extremos, que é raro, todo mundo ficou feliz que é desmatamento ilegal zero e, infelizmente, o IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente não pegam nem 40% do desmatamento ilegal no Brasil. E a gente vai pegar, eu trabalhei no órgão há muitos anos e mantém essa média, infelizmente, e a gente vai pegar 100% do desmatamento ilegal. próximo. Bom, além disso, na própria moratória, se vocês forem ver bem, que é o próximo slide, nós temos hoje aproximadamente 31, 28, mas agora, esse ano, 31 signatários que representam 95% do poder de compra e financiamento de grãos no Brasil. do Brasil. Então, hoje, a moratória que, há dois anos atrás, foi identificada pela Universidade de Oxford, em Londres, como um dos dois pactos vigentes no mundo de desmatamento zero, Palma, na Indonésia, moratória da soja no Brasil. Foram 14 pesquisadores europeus que fizeram esse levantamento. E nós, eu acho que, muito graças à participação da sociedade civil, da TNC, IPAM, e Marflora, Greenpeace, WWF, tivemos nota máxima de 8 em 10 critérios, nota máxima em credibilidade, rastreabilidade, acuraça, rigor técnico, frequência de monitoramento, escopo geográfico. E, de fato, ela pode ser um grande aparato nosso para comprovar a originação da soja de desmatamento zero desde 2008. Olha aqui, a EUDR, de janeiro de 2021, a gente está bem mais rigoroso que a própria legislação ambiental europeia. Temos também a participação do governo, do Banco do Brasil, do INPE, do Ministério do Ambiente, do próprio IBAMA. O que mais? O protocolo de grãos do Pará, hoje, com 81 signatários, é um acordo com o Ministério Público Federal também, rigorosíssimo, a gente tem mais de oito critérios a serem seguidos no Pará para originar soja de grãos. Só para vocês terem ideia, desde 2014, nós exigimos o CAR regular no Pará para originar soja. mas não só isso, se o produtor tiver pelo menos no mínimo 25 hectares de pródes, ele é bloqueado, se tiver sobreposição com terra indígena, dá de conservação também, um minuto, trabalha escravo. Então, posso acelerar aqui? Você que está apertando, vamos correr então. Esse aqui é do cerrado, já falei, também vai ser no cerrado todo, então a gente vai controlar o desmatamento ilegal no cerrado, que é igualzinho na Amazônia, eu vou pegar o próde cerrado, cruzar com o mapa de soja. Se tiver desmatamento, a partir dessa safra, o produtor vai ter que apresentar para as empresas individualmente as autorizações de supressão de vegetação. Se não tiver SV, ele não vai poder comercializar com as empresas até se regularizar, fazer um PRA dessa área. E aqui, a gente está negociando com a Haddad, no Ministério da Fazenda, a coalizão também está nos ajudando. O que seria a grande solução hoje para ter rastreadibilidade, não só para a soja, mas para todas as culturas agrícolas do Brasil? ter a inserção do CAR na nota fiscal. Se a gente conseguir inserir o CAR na nota fiscal, você consegue ter a rastreadibilidade quase que do plot of land. Então, assim, é uma demanda que já foi aberta junto ao Ministério da Fazenda, diretamente com o ministro, Haddad, e a coalizão também está fazendo essa demanda para a coalizão Brasil, Clima Brasil Floresta, para também nos ajudar como sociedade civil, que eles entendem que é muito importante. Aqui é só mais um exemplo de como a gente poderia inserir o CAR na nota fiscal. Além disso, o Brasil tem um documento que pouco se fala, mas que é 100% rastreadibilidade, que é o manifesto eletrônico. Nenhuma carga hoje, nenhum transporte de carga no Brasil hoje, em todo o território brasileiro, viaja sem esse documento da Secretaria da Fazenda e Planejamento, que é o manifesto eletrônico, que mostra toda a origem da carga, quem é o proprietário do veículo, o endereço do proprietário, para onde que vai, qual é o destino da carga, inclusive detalhes do peso da carga, a categoria dela. Outro. Aqui, e além do manifesto eletrônico, também tem essa guia de transporte eletrônico, que também tem uma série de informações que ajudam, sobremaneira, na rastreadibilidade. Aqui é só a logística, como que ocorre isso. Você tem o remetente que emite essa nota fiscal, depois o transporte gera esse conhecimento de transporte eletrônico e isso é enviado em arquivo XML para a Secretaria da Fazenda. E aí a Cefaz devolve essa autorização do conhecimento de transporte eletrônico para esse sistema Datamex. O transportador imprime isso e a mercadoria viaja acompanhada dessa documentação. Isso é rastreadibilidade na veia. E para terminar meu último slide, uma demanda das associadas nossas, inclusive eu estou trabalhando nisso nesse momento, é muito mais difícil que inserir o CAR na nota fiscal, mas seria você ter a inscrição estadual não só por produtor rural, que hoje a boa parte dos estados é por produtor rural, mas ter a inscrição estadual por fazenda. Mas para isso a gente tem que negociar em todas as secretarias estaduais das fazendas, hoje pelo menos pegar o top 10 de grãos do Brasil, uma a uma para poder ter essa documentação. Mas assim, em originação, o Brasil dá show, tem milhões de programas, inclusive o INPE, que comprova a origem sustentável da soja, desmatamento zero. Hoje só tem problema no Mato Piba, eu garanto para vocês que no resto do Brasil não tem problema com desmatamento para soja. E com esse material que nós temos em mãos, fica fácil trabalhar. De qualquer forma, vai ter custo para segregação, aí a gente pode falar depois se tiver oportunidade um pouco mais. E eu acho que o grande exemplo a ser seguido aqui é o do algodão fazer essa rastreabilidade via QR Code e blockchain, até foi falado hoje de manhã pelo MCT. Esse seria realmente o grande objetivo, quem sabe a plataforma da nossa querida Miranda até nos ajude a alcançar esse sonho. E essas são as soluções e desafios, que é um resumo de tudo que eu falei, de forma bem didática. E conto com vocês, com a nossa equipe aqui da Biob, aos parceiros com a Pâmela, que a gente está diariamente em contato, para poder enfrentar esses desafios, que é o engajamento dos indiretos, a gente está realmente com muito sucesso em relação a isso, engajamento de produtores, evitar triangulação e realizar segregação física. Bom, gente, eu corri, estou até um pouco ofegante aqui, muito obrigado. Obrigado. novamente a Renata, a Fernanda, a Pâmela. E agora, então, a gente vai ouvir a Pâmela Moreira, gerente sênior de sustentabilidade da Bung. A Pâmela é engenheira de produção, com MBA em gestão de projetos, possui mais de 15 anos de experiência nesse setor do agronegócio, dos quais 12 deles na Bung, em funções nas áreas de logística, originação e atualmente sustentabilidade. atualmente como gerente sênior, então, desta área para a América do Sul, ela lidera a agenda de ação climática na região para atender ao compromisso da Bung de alcançar cadeias livres de desmatamento e oferecer produtos de baixo carbono. É um prazer estar aqui. Eu queria começar falando um pouco e fazendo um link com a minha bio que a Cláudia acabou de apresentar. Eu entrei na Bung na área de logística, depois eu fui para a área de originação e faz dois anos que eu assumi a área de sustentabilidade. Não tinha um background de sustentabilidade, nunca tinha tido contato com a área de sustentabilidade, mas quando eu estava dentro da área de originação foi quando a Bung assumiu o seu compromisso de ter cadeias livres de desmatamento e aquilo começou a fazer parte do meu dia a dia dentro da originação. na Bung a gente fala que a sustentabilidade ela não é só uma área corporativa, ela é parte do negócio. E aquilo começou, comecei a me envolver muito porque tanto o nosso processo de originação como as nossas operações comerciais, a sustentabilidade ela estava no dia a dia. E hoje eu assumi essa área, a gente tem uma estrutura onde eu realmente me reporto para a área de sustentabilidade, mas também para as nossas áreas comerciais. E eu acho que isso traz muita força e muita conexão com todas as iniciativas que a Bung faz, mas também no dia a dia do nosso negócio. Eu gostei muito da fala de todo mundo e acho que eu até eu espero, eu tenho expectativa de conseguir fazer as conexões que eu gostaria porque eu acho que tem muita coisa que acontece aqui dentro da Bung que se conecta com o que o pessoal falou. Acho que um ponto importante quando a gente olha para a Bung a gente acredita que realmente a agricultura do futuro ela é de baixo carbono. E não só quando a gente olha a agricultura do Brasil a gente sabe que existe muita oportunidade quando a gente olha para o desmatamento mas também que a agricultura do Brasil ela já é de baixo carbono. E a rastreabilidade ela é um ponto central e fundamental para a gente conseguir promover isso. Demonstrar, promover e também melhorar. Sempre existe oportunidade de melhorar. Bernardo trouxe a gente tem 63% de vegetação nativa. Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente demonstra isso? Eu mesmo mencionei agora todas as práticas que a gente já sabe da agricultura a gente falou de adaptabilidade a gente falou de como a gente demonstra isso como a gente mostra isso a gente entende que a rastreabilidade é o cerne de tudo isso. Enquanto a gente pensa na posição da Bung na cadeia a gente conecta produtores a consumidores e a gente também acredita que a gente tem um papel nisso claro também por questões de governança dos nossos compromissos como eu falei a Bung tem um compromisso de ter cadeias livres de esmatamento em 2025 a gente também tem os nossos compromissos de reduzir as nossas emissões nos escopos 1, 2 e 3 mas a gente também quer fazer essa conexão quer conectar os produtores com outros mercados que também demandam e também tem as suas próprias metas isso faz parte do nosso negócio a gente gerar esse diferencial a gente fala muito aqui a gente descomoditizar essa commodity quando a gente fala na visão do mercado de biocombustível na visão do mercado de alimentos e a ação que é um mercado que cada vez demanda mais essa conexão e essa mudança e gerar esses incentivos na cadeia e quando a gente olha para o produtor também como a gente ajuda a instrumentalizar esses produtores nessa transição e não só criar uma série de riscos socioambientais onde a gente simplesmente exclui Renata falou rastreabilidade pode ser excludente realmente ela pode ser excludente quando você tem questões sociais muito sérias você tem um embargo você tem mas como também ela promove a sustentabilidade e como essa conexão ela é super importante na nossa cadeia também a Fernanda mencionou a importância da inclusão e da assistência como a gente promove isso também como setor privado eu acho que isso é uma reflexão em todos os programas da Bung que a gente tem feito cada vez mais um outro ponto também que a Fernanda trouxe é que a gente pode ter precificação por biomas diferentes realmente a gente pode mas é isso que a gente quer a gente quer juntar e falar o produtor que está no cerrado porque hoje a gente sabe que o cerrado tem uma visão do desmatamento a gente sabe mas todos os produtores são assim não eles não são e a rastreabilidade ela é muito importante para a gente poder ter essa visibilidade hoje e quando a gente olha para a Bung hoje a gente já tem 100% de rastreabilidade nas nossas cadeias diretas a forma quando a gente origina direto então direto do produtor a gente sabe de onde vem graças à tecnologia graças aos sistemas que a gente tem e muitos que a gente busca também que a gente investe de forma privada hoje a gente já consegue principalmente para áreas de risco a gente consegue a gente monitora essas áreas a gente entende identifica se existe desmatamento se existe sobreposições com terras indígenas a gente consegue fazer todo um cheque socioambiental das nossas áreas e a gente tem confiança muito no sistema que a gente construiu mas a gente sabe também que a gente construiu porque a gente investiu e aí de novo um ponto que a Renata trouxe com relação a transferência de tecnologia quando a gente vai e o Bernardo trouxe também com relação ao engajamento de indiretos quem são os indiretos na nossa cadeia são revendas cooperativas serialistas obrigado Bernardo que estão dentro da nossa cadeia e quando a Bung quando a gente pensa no nosso compromisso e todos os compromissos que a gente assume não só de desmatamento mas também com controle socioambiental dentro da nossa cadeia e o nosso propósito de criar uma diferenciação e fazer essa conexão entre produtores e consumidores a gente identificou que a gente identificou é óbvio a gente também tinha que fazer o engajamento desses indiretos porque eles também precisam ter o controle da cadeia deles eles também precisam ter a rastreabilidade da cadeia deles eles também precisam ter critérios de análise socioambientais e promover a sustentabilidade na cadeia deles e a gente começou ok como é que a gente faz isso né e conversando com algumas revendas tentando ver o que qual era a visão deles a gente identificou algumas coisas né um a visão que a gente tem do mundo e dessa visão pra onde o mercado tá indo é uma visão privilegiada no final das contas pela posição que a gente tá por onde a gente tá pelos fóruns que a gente participa mas que eles não tinham né e os acessos às ferramentas que a gente tem mas que eles não tinham né muitas coisas que pra gente parecia o básico dia a dia pra eles não eram é e aí a gente criou um programa que se chama parceria sustentável hoje a Bung já tem mais de 82% de rastreabilidade na sua cadeia é a Biov tem acompanhado um pouco o trabalho que a gente vem fazendo mas ele vem muito no sentido de instrumentalizar a cadeia né a gente tem parceria com um sistema uma empresa né que se chama Vega Monitoramento onde a gente disponibiliza e não só disponibiliza tô lembrando que a gente falou do letramento é hoje de meia mas a gente ensina e a gente compartilha todo o nosso conhecimento com esses indiretos né e dessa forma eles constroem a rastreabilidade da cadeia deles pra gente também poder construir a nossa né então essas iniciativas eu acho que essa questão né que eu trouxe logo no início de instrumentalizar a cadeia gerar incentivos na cadeia né as revendas e cooperativas que estão dentro desse programa ela 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 elas também tem incentivos financeiros linhas de financiamento elas estão conectadas a nossa FinCrop que o Brian colocou hoje de manhã gerando tudo isso pra elas poderem aumentar e também mostrar um pouco da motivação né que a gente tem pra isso e também né essa nossa busca de criar diferencial de mostrar que existe uma diferença aí e que a gente pode promover a sustentabilidade dentro de toda a cadeia é acho que isso era um pouco da mensagem que eu queria passar muito obrigada foi um prazer estar aqui hoje eu acho que a gente conseguiu perceber um pouco aqui né com a Renata com a Fernanda com a Pâmela com o Bernardo um pouco como é a cada um cada entidade empresa né que eles representam como que a rastreabilidade é vista percebida e vivida por cada um deles no dia a dia e agora então eu vou convidar vocês pra sentarem e a gente vai então conhecer esse case do algodão né que o próprio Bernardo já deu um breve spoiler aí apresentando um pouco que é uma cadeia considerada né ela é totalmente rastreada né do início ao fim é uma das cadeias que nós temos que de fato você consegue atestar por meio da rastreabilidade e pra apresentar o case então do algodão eu vou convidar a Silmara Ferraresi ela é bacharel em letras formada pela universidade do estado da Bahia em liderança inovação e gestão 3.0 também é formada em marketing branding e um minutinho e growth pela PUC do Rio Grande do Sul atua como diretora de relações institucionais da ABRAPA que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão e atualmente também como cargo de gestora do movimento Soul de Algodão dentro da entidade é ainda responsável pela estratégia de regras negociais dos sistemas proprietários da ABRAPA e por fim lidera também a comunicação institucional da entidade então por favor seja bem-vinda fique à vontade nos seus 15 minutos gente falar a respeito de tudo que a gente construiu nos últimos anos na ABRAPA com rastreabilidade em 15 minutos é um desafio então eu já vou pedir desculpas que se passar um pouquinho aí vocês já deu vocês vão meditando bom a cadeia do algodão quando a gente fala de rastreabilidade é algo que já acontece no algodão desde 2004 nós fomos evoluindo ao longo dos anos e a gente está falando de 20 anos de trabalho a ABRAPA completa 25 anos agora em 7 de abril mas o nosso primeiro programa de rastreabilidade que a gente chama de sistema ABRAPA de identificação ele nasceu em 2004 e nós não inventamos a roda não os Estados Unidos já tinha um programa de rastreabilidade para o algodão americano nosso maior concorrente desde sempre e nós fomos conhecer o que eles faziam para ver o que a gente podia implantar no Brasil e aprimorar obviamente e vocês veem que o tema da minha fala é da rastreabilidade quando a gente tem sustentabilidade encontrando a moda porque para a gente fazer rastreabilidade no algodão não era suficiente única e exclusivamente por falar de rastreabilidade na cadeia texto a gente tem a obrigação de falar de sustentabilidade quando você está inserido num setor que é tido como o setor que mais é o segundo setor que mais polui gera resíduos entre tantas outras implicações pode passar aqui a nossa trajetória eu vi ali da BIOV uma série de programas esses são os programas que a gente tem dentro da ABRAPA hoje e como eu disse não só falando de rastreabilidade mas a gente opera por pilares dentro da entidade então a gente começa em 2004 vou pedir para você voltar só um pouquinho a gente começa em 2004 com o sistema ABRAPA de identificação com rastreabilidade em 2012 a gente começa a investir num programa próprio de sustentabilidade e certificação das fazendas de algodão e aí eu estou falando da propriedade em si em 2013 a gente faz um benchmark com a Beracoto no Brasil Brasil é o único país do mundo em que a Beracoto opera em benchmark em que o nosso protocolo ele é um protocolo que a gente compatibilizou e o produtor brasileiro uma vez certificado algodão brasileiro responsável se ele quiser que ele não é obrigado ele recebe o licenciamento da Beracoto isso fez de nós o maior fornecedor de algodão Beracoto do mundo 37% de tudo que a Beracoto transaciona no mundo para as grandes marcas vem de fazendas brasileiras depois disso em 2020 não bastava certificar a fazenda na maioria dos casos em algodão o beneficiamento está dentro da fazenda e é uma outra legislação para a beneficiadora e aí a gente cria o protocolo para chegar nas beneficiadoras e é o único país que mexe com o algodão no mundo que tem a preocupação com a certificação das beneficiadoras de algodão também e por último agora em 2023 não bastava um protocolo de certificação que atendesse só a fazenda e atendesse também o beneficiamento mas nós começávamos a ser cobrados a respeito do manuseio dos fardos nos portos e aí vem o que a gente chamou de a BR-log nós começamos em 2023 ainda no piloto mas obviamente nosso objetivo é que a gente possa crescer com esse trabalho e ainda em 2023 vem um processo de qualidade porque quando a gente fala de rastreabilidade no algodão não é única para entregar origem única e exclusivamente mas a gente quer entregar outros valores agregados que você pode trazer na rastreabilidade e aí a gente ficou muito no pé do Ministério da Agricultura e nós fomos a primeira cadeia a aderir ao programa do autocontrole e aí veio o programa de qualidade do algodão brasileiro a gente chama de PQAB foi o piloto agora na Safra 23 só que é um piloto que já começou com praticamente 30% da Safra dentro do programa de qualidade com a certificação oficial do Ministério mas como eu disse a vocês não bastava ter esses pilares rastreabilidade qualidade sustentabilidade quando pode passar a gente não chegava ao consumidor final e nos últimos 40 anos isso uma tendência não só no Brasil mas no mundo como um todo o algodão perdeu um espaço enorme no mercado para as fibras sintéticas e a gente está falando de uma fibra natural qual é o atributo qual o valor agregado o que esse consumidor final quer se a gente não se mexesse nós perderíamos espaço cada vez mais e aí a gente cria o programa Sol de Algodão então mais uma vez não é só eu entrego transparência mas que valor agregado eu entrego com essa transparência para esse consumidor final não adianta nada eu entregar um fardo que praticamente nasce com o CPF porque o algodão brasileiro cada fardo recebe uma etiqueta controlada só que a etiqueta chegava na fiação brasileira a fiação desmancha o fardo e joga a etiqueta no lixo quando ela joga a etiqueta no lixo não se apropria do dado nosso programa de raciabilidade vai para o lixo nosso programa de sustentabilidade vai para o lixo e o de qualidade para o lixo tudo o que a gente tinha investido dentro de casa e o produtor simplesmente dizia quando é o dia que eu vou saber que a camiseta que está vendida na Heeren ou na C&A o algodão veio da minha fazenda e a gente se olhava e dizia assim Jesus amado o que nós vamos fazer porque a equipe é muito pequena às vezes as pessoas olham a Abrapa uma equipe muito pequena muito aguerrida mas isso aqui era algo que na cadeia texto ninguém tinha feito um desafio enorme porque quando a gente fala de blockchain fala-se muito sobre a plataforma sobre a tecnologia nós não tínhamos ninguém que tinha feito raciabilidade até a mão do consumidor final na cadeia texto e não era só no Brasil não gente nós não tínhamos ninguém no mundo porque a gente tinha cases mas eram cases muito pequenos muito controlados então a gente tinha um case de uma marca portuguesa que fazia calças jeans com algodão orgânico e que a calça custa começando 600 euros não dava para fazer dessa maneira porque a gente está falando de algodão brasileiro algodão de fibra média a gente está falando de uma commodity que um terço fica no Brasil dois terços vão para fora e quando a safra cresce muito o que é exportado é ainda maior então como que a gente resolve esse problema bom começamos pelo SAI eu falei que ele nasce em 2004 podemos seguir falei sobre a etiqueta que é colada nos fardos e aí tem todo um critério primeiro o tipo de matéria-prima que essa etiqueta é feita impressão controlada gráficas homologadas numeração controlada o produtor só pede etiqueta nessas gráficas e tem todo um controle de uso porque senão a origem do dado ela já começa errada e não pensem que é fácil porque nesses 20 anos às vezes a maior dificuldade ainda está em convencer o produtor ah eu quero imprimir a minha própria etiqueta ah porque esse material não tem necessidade e necessariamente não é assim quando a gente não tem padrão e a gente não tem a origem do dado feita da maneira adequada a gente não consegue o resultado que espera lá na ponta podemos seguir bom hoje a gente tem a rastreabilidade da Abrapa que pode ser consultada de duas maneiras ou um aplicativo que está disponível o comprador baixa qualquer um que trabalha com algodão faz o uso ou através do nosso portal então são duas maneiras de consultar podemos seguir aqui só para mostrar para vocês como é a página no portal e a gente coloca ela bilingue e aqui quando a gente faz a consulta da etiqueta só para mostrar para vocês como a gente montou a rastreabilidade se eu li um fardo de algodão no Brasil primeiro primeiro bloco que sempre aparece é a identificação desse fardo e aí vocês veem que a gente entrega safra número do fardo essa questão de código extensor código da prensa isso tem muito a ver com o processo da própria unidade de beneficiamento quem conhece uma unidade de algodão sabe que às vezes ela tem uma única prensa para produzir fardos às vezes ela tem nove ela tem oito é linha de produção a gente controla prensa por prensa porque isso tem a ver com a qualidade o fardo pode arrebentar pode não estar bem bem organizado pode abrir então tem uma série de coisas que dentro do processo de raciabilidade você ajuda a operação do produtor e vocês vão ver volta só um pouquinho para mim esse caso aqui é um produtor que inclusive o fardo dele recebeu a certificação oficial do Ministério da Agricultura aí vocês poderiam me dizer isso acontece para todos os fardos obviamente não às vezes eu tenho um produtor que numa única mala dele de cinquenta fardos quarenta e nove recebem nenhum não recebe porque não passou no processo de qualidade dentro do laboratório a gente vai construindo isso à medida que o processo de raciabilidade vai acontecendo dentro do sistema então esse campo ele existe ali na demonstração da raciabilidade se o fardo tiver a certificação concedida pelo mapa o número sobe se não tiver vai aparecer um traço e o comprador ou quem tiver na negociação vai saber que aquele fardo é um fardo sem certificação podemos seguir aqui quando a gente entra na origem da produção a gente mostra inclusive o Google Maps da fazenda porque o produtor declara latitude e longitude no nosso sistema ah como é que vocês chegaram a esse ponto que tem o nome produtor nome da fazenda conseguem trazer o Google Maps isso tem muita luta e todo ano porque a cada safra que vira o produtor entra no sistema informa seus dados atualiza às vezes a fazenda aumenta o número de matrículas dela às vezes ele vendeu parte da área tudo isso é atualizado safra a safra a nossa vida funciona por safra dentro do processo de raciabilidade e ali tem dois campos fundamentais na nossa vida todo o processo de certificação seja da fazenda ou da unidade de beneficiamento nós temos sistemas próprios e separados mas eles são integrados com a nossa rastreabilidade se eu tiver uma fazenda que não tem certificação socioambiental o campo aparece em branco essa é um caso de uma fazenda que tem ela não só é certificada como a própria unidade de beneficiamento tem a própria certificação também então ela vem com os dados completos podemos seguir aqui a identificação da algodoeira que ela é muito importante no processo do algodão e vocês veem ali que a certificação dela também aparece se o produtor não tem o sistema não puxa e a gente identifica sempre a localização porque isso é importante para o cliente final porque isso também interfere muito em relação a qualidade do algodão clima e na hora da mistura dentro da da afiação isso vai fazer diferença inclusive pela classificação podemos seguir próximo passo a gente comunica quem foi o laboratório que fez a análise do fardo então a gente tem hoje 12 laboratórios no Brasil todos eles são monitorados pelo sistema de qualidade da Abrapa todos eles operam em rede com o nosso sistema então o dado do laboratório sobe pode passar para a próxima e a gente entrega as 15 características intrínsecas que são analisadas no laboratório para cada um dos fardos isso aqui gente é fardo a fardo então vocês imaginem que é o universo numa safra essa safra a gente bateu quase 14 milhões de fardos isso é feito para os 14 milhões e aí vocês poderiam me dizer ah todo mundo tem essa vida maravilhosa que você mostrou aí na tela não é a opção do produtor pode falar ele acaba tendo uma remuneração adicional porque ele tem preferência de compra e sabe como essa preferência de compra aparece por exemplo quando a gente chegou agora ao SOABR que eu vou mostrar para vocês no trabalho com as varejistas a varejista chega na fiação e diz ó a próxima coleção eu quero rastreada quando ela fala a próxima coleção eu quero rastreada a fiação sabe eu só posso comprar algodão que tem certificação eu conheci lá do Cornelio Sanders eles são certificados e isso no Piauí exatamente mas estamos não é? bom agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente embalou isso que a gente montou para levar até esse consumidor final então até aqui eu falei de rastreabilidade pura e simples casado com os programas de sustentabilidade que a gente tem dentro da Abrapa e do que eu estou falando também aqui não pensem que não dá pau não pensem que não dá problema não pensem que a gente não tem produtor que faz o cadastro dele se identifica na unidade e diz olha essa safra eu vou operar com a fazenda tal tá lá ela atualizada eu vou operar dessa maneira vai ser ligada ao meu pai por exemplo CPF e tal nananá quando ele manda o algodão dele para o laboratório ele manda no nome dele aí o laboratório vai no cadastro a fazenda tá com o pai dele no cadastro não tá no nome dele esse dado vai subir gente nunca nem por resta brava aí liga doido por que meu algodão por que eu não acho por que eu não tenho acelerabilidade então apesar desse tempo todo de trabalho a gente ainda tem muito de uma mudança cultural e aí quando é que o produtor se mexe quando ele percebe que ele tá perdendo dinheiro porque aí alguém diz ó eu preciso da rastreadibilidade completa dos seus fardos porque eu prometi que eu vou entregar a coleção rastreada pra C.A. ou pra Renner aí ele endóida e endóida a gente aí a gente vai lá e vê o que que aconteceu dentro do sistema e por que o dado dele não subiu então só pra vocês entenderem que não é céu de brigadeiro é uma trabalheira danada mas é um processo de insistência e aí o que que a gente fez em 2016 a gente decidiu não é preciso conversar com a cadeia não dá pra ter esse trabalho todo dentro de casa e a gente não faz com que isso chegue na mão do consumidor final a gente começou a convidar as grandes varejistas e todas as empresas que estão na cadeia texte pra trabalhar conosco e a gente chamou isso de movimentos ou de algodão podemos passar aqui estão as principais ações que a gente desenvolve e aqui eu tô falando basicamente de comunicação a gente resolveu traduzir pro consumidor final o trabalho que a gente fazia dentro das fazendas e qual é a diferença de você usar uma fibra natural com o nosso maior concorrente que é a fibra sintética aqui só pra vocês entenderem que hoje nós somos mais de 1500 marcas no movimento Soul de Algodão eu costumo dar a C&A como exemplo quando a gente começou em 16 era o nosso grande sonho que a C&A viesse pro movimento a C&A entrou no movimento em 2022 por quê? porque ela queria ter as peças rastreadas pra oferecer aos clientes só depois quando a gente tinha a rastreadibilidade de ponta a ponta é que a gente conseguiu convencer essas empresas e o que que a gente fez? mais uma vez nós já temos sustentabilidade o programa se chamava BR e a gente tem uma atuação com Soul de Algodão então agora o que que a gente faz? vamos juntar rastreadibilidade com sustentabilidade e é isso que o Soul a BR entrega pras varejistas podemos tá aqui o lema do programa a gente chamou de rastreável da semente ao guarda-roupa e aí o que que a gente fez? em 2019 a gente bateu na porta da Renner e da Reserva foram as duas únicas primeiras varejistas que toparam disseram a gente convidou e falou ó vamos fazer rastreadibilidade ponta a ponta a gente compartilha os nossos dados mas vocês tem que abrir os dados de vocês e trazer pra plataforma ninguém faz rastreadibilidade ponta a ponta tendo dados só da cadeia produtiva e aí o que que a gente fez? mapeou desde a fazenda que era o que a gente já tinha passando por fiação malharia, tecelagem confecção e varejo por que pra gente era tão difícil? porque existem cadeias que são curtas quando a gente fala de ovos quando a gente tá falando de carne é ainda mais curto do que quando a gente fala da cadeia teixo porque a transformação aqui é muito grande principalmente quando a gente entra na confecção vou pedir pra você voltar só um slide agora sim desculpa e aqui são os primeiros resultados a gente tá falando de quase 200 mil peças não é o que nós gostaríamos a nossa meta é que a gente tivesse o nosso primeiro milhão de peças já mas vocês veem que a gente já tem cinco varejistas e o teste que foi importante pra gente é a gente queria que essas roupas estivessem disponíveis pra quem vende roupa a um preço acessível Renner e C&A não foram escolhidas à toa e a gente sabia que o desafio era muito maior você tem uma calça que você conhece a trajetória dela a 159 reais e quando a gente fala de sustentabilidade que chega a mão de uma mulher da classe CDI por 159 reais era nisso que a gente acreditava enquanto setor porque fazer isso no setor de luxo pra alguém que paga 60 mil ou 5 mil dólares numa peça é muito mais fácil porque a gente sabe que sustentabilidade e rastreabilidade custam aqui são os exemplos de tags em cada uma das marcas aqui o que que a gente compartilha em cada um dos elos podemos seguir esses são os nossos números gerais a gente chega no mínimo de quantidade de metros quilos de fios produzidos podemos seguir e aqui eu queria que vocês vissem a quantidade de dados que passam pela plataforma isso aqui é tudo que a gente entrega do fardo do produtor podemos seguir dados compartilhados pela fiação podemos passar a tesselagem pode seguir confecção até a gente chegar no varejo que só faz a confirmação podemos seguir aqui são quatro exemplos peças que já foram vendidas e são coleções e que já estão nas mãos das pessoas e vocês vão poder ver a experiência posso gastar só mais um minuto queria que você voltasse no slide e clicasse que eu quero só mostrar para vocês a navegação de como que o consumidor vê na palma da mão dele no celular a história da peça eu vou deixar a apresentação para a Bung e aí depois eles podem compartilhar com vocês vamos ver se dá certo o vídeo então começa aparecendo quem é a fazenda todos os dados inclusive certificado as famílias cedem suas fotos e elas decidem como querem ser apresentadas e você pode ver uma fazenda em específico ou várias a gente teve uma coleção está aqui a pessoa pode consultar a lista na sequência vem quem produziu o fio e aí com fotos também quem fez a costura e por último a varejista e aí a gente entrega a hash do blockchain a maior mistura que a gente já teve foi uma coleção da C&A 21 fazendas em uma única em um único lote de calças jeans produzidos para C&A então assim não chegamos aqui do nada são duas décadas de trabalho não é perfeito a gente tem um monte de desafios mas acho que no algodão a gente tem tentado fazer a nossa parte de entregar para esse consumidor final o esforço que a gente tem feito dentro das fazendas obrigada gente acabei passando muito obrigada viu Silmara muito legal ver a experiência que você trouxe da indústria do algodão e eu acho que a grande mensagem assim que ficou desse painel para a gente pelo menos o que ficou latente para mim assim a rastreabilidade não é a solução mas ela é um caminho né eu acho que a Silmara concretiza muito isso e que a Pâmela trouxe muito na fala dela né que na hora que você vai para o setor produtivo que precisa colocar esse grão esse produto lá fora ela é extremamente importante importante